Se um riso vem teus lábios colorir e alma rubor As almas a teus pés vêm prosternar-te com ardor A luz traz luz nos céus, nos céus dos olhos teus Saudosos como o ar, no mar a cintilar a tua alma cheira Mas de um alvo jasmineiro todo em flor Onde tu passas fica um aroma a soluçar Tu és de Deus, a obra-prima não tens par És uma rima singular Tu és a pérola ideal que o mar gerou Tu és a flor mais aromada que Deus sonhou A mais flangente e meiga liga, sóis não tira Como as notas desse teu falar Teus seios têm o sacro e doce aroma de um sal Teus lábios têm a eterna sensação da extremação Tu fazes sem pensar os astros palpitar Tu fazes sem querer as almas padecer Tuas tranças cheiram, mas que as rosas transgalantes de um rosal Que a madrugada vem do orvalho perolar És uma flor da fonte à margem de cristal És um poema divinal És a mais honor estrofe do Senhor És a irradiação mais branca do luar És a luz solar, um hino sideral Nos olhos tens os raios de uma estrela vesperal Nos lábios tens a taça inebriante de dromel Da imagem do perdão Tu és a cópia mais fiel Tu és um coração de orvalho lá do céu Que um anjo a chorar verteu No Tchau, tchau.